Logo que a cor de 2019 começou a ser divulgada, uma seguidora lá do meu Insta me mandou mensagem querendo saber do que se tratava, pra que servia a tal da cor do ano da Pantone e se era só uma desculpa pra vender mais coisas. Como as dúvidas que eu mais recebo e percebo também são relacionadas às combinações de cores, eu resolvi inaugurar essa série do canal com o Living Coral, que promete aparecer bastante por aí. Então vamos começar pelo começo, né? Que raios é essa tal cor do ano? Como que isso funciona? Pra que serve? Do que se alimenta? O que acontece é que desde 1999, todo dezembro, a Pantone anuncia o que considera a cor do ano. Veículos de todas as áreas publicam peça na tal cor, de colher de cozinha até sofá, passando, claro, por muitas peças de roupas, sapatos e acessórios. A Pantone não é o único sistema de organização de cores, mas é a empresa mais famosa a fazer isso. E hoje, além de vender o seu produto original, que são esses catálogos com as cores organizadas e codificadas, que acabam facilitando a produção de quase tudo que é colorido, o império da marca já abrange até café e hotel. E entre todos esses negócios está o Instituto Pantone, que pesquisa e identifica tendências de comportamento e consumo e aplica isso principalmente às cores. Ou seja, a cor do ano vem de uma pesquisa que já rola por bem mais do que um ano e considera, segundo o próprio Instituto, fatores como novas matérias-primas, influência da indústria do entretenimento, tipo filme, exposição, até destino de viagem, condições socioeconômicas, novas tecnologias, materiais, texturas e efeitos que impactam o corpo e plataformas de mídias sociais relevantes, até eventos esportivos que ainda vão rolar e que acabam chamando a atenção do mundo todo. Tudo isso a Pantone considera. Então sim, a tal cor do ano é fruto de muita pesquisa e embasamento, porém no fundinho, no fundinho, é mais uma desculpa para vender produto, porque o comércio como um todo, não só de moda, precisa se reinventar de alguma forma para que novas necessidades de compra sejam geradas, né? Por isso, é legal a gente se informar, mas tomando muito cuidado para não sair atrás de uma coisa que não vai fazer tanto sentido para a nossa vida sim, só porque alguém falou que era a cor do ano. Pegando aqui o recorte da cor de 2019, a Living Coral, a Pantone coloca como, abre aspas, vibrante, porém madura, nos abraça como calor e nutrição para prover conforto e animação no nosso ambiente continuamente mutável. Em reação ao ataque da tecnologia digital e aumento da incorporação das redes sociais na vida cotidiana, estamos em busca de experiências autênticas e imersivas que permitem conexão e intimidade, fecha aspas. A ideia é que a cor represente uma fusão entre essa pegada natural e intimista com um desejo de expressão mais brincalhão, mais otimista. Antes de te contar o que fazer com essa informação, aquele lembrete. Assina o canal se você ainda não é inscrita para saber quando tem vídeo novo e compartilha esse vídeo com as amigas que já estão louquinhas para comprar uma peça coral, mas não sabem bem o que fazer com ela depois. De fato, o coral, sendo uma mistura de várias outras cores, vai ter a energia do vermelho com uma alegria do fundo amarelado, ao mesmo tempo em que tem uma sofisticação que as cores terciárias naturalmente podem comunicar. Então ele pode ser um toque interessante para quem pretende comunicar isso na imagem. Isso vai ser enfatizado ou equilibrado de acordo com a coordenação que você fizer. Então, por exemplo, se você comprar um vestido tipo camisetão de linhas bem simples, o coral vai ampliar essa pegada otimista, brincalhona, natural, informal da cor. Se você jogar esse coral em um blazer estruturadão, vai fazer com que a força da parcela vermelha do coral fique em evidência. Já se você combinar esse mesmo blazer com uma calça de alfaiataria cru e uma camisa branca, a mensagem vai ser um pouco mais leve, mas ainda elegante e sofisticada e cheia de energia. Se você jogar esse blazer com um vestido floral bem estampado, você vai trazer o foco para as palavras doçura, alegria, romantismo, feminilidade, conexão, aquilo mais... esse pedaço mais intimista, né, da cor. Então lembra, a imagem é o quebra-cabeça. Ou seja, dá para investir numa blusa ou num vestido, acessório ou qualquer outra peça para ter a tal cor comunicando tudo isso? Dá, mas isso não quer dizer que você precisa. Você pode comunicar essas mesmas coisas por meio de outros elementos, como linhas, como formas, como texturas. E aí uma dúvida que acompanha a tal cor do ano é sobre para quem é essa cor do ano. Pois é. Existem uma meia dúzia de cores que dividem opiniões entre as metodologias de análise cromática, que são consideradas universais, porque elas ficam ali entre quente e frio, claro e escuro, intenso e profundo. Além do coral, tem quem diga isso do turquesa, do melancia, que é uma variação de coral, do berinjela e também do índigo, que é a cor original das calças jeans. Particularmente, eu não diria que são cores universais, mas que são cores mais fáceis de serem usadas. Eu fico melhor com coral do que com laranja, por exemplo, mas o coral definitivamente não é a minha melhor cor. Na dúvida, se você ama a cor, mas não sente que ela fica tão incrível na sua complexão, use em um pedaço pequeno, usa longe do seu rosto, que tá tudo certo. Já se a gente falar sobre como combinar a cor em si, provavelmente vai ser mais fácil de combinar com neutros de intensidade média clara, como o marinho, como o cinza médio, o tal do fendi, que algumas pessoas chamam rato também, do que com preto, pode criar um choque entre a sobriedade do preto e o vibrante do coral, e aí o resultado vai ser um pouco carregado, pra quem não tem contraste natural alto entre pele e cabelo. Pra quem tem uma personalidade mais alegre, o coral também pode ir bem fácil, com coloridos vibrantes, como o turquesa, como violeta, ou com os tons de vermelho mais fechados, como vinho, ou então com os tons mais lavados, como pêssego. Uma coisa legal de pensar, quando a gente fala de combinar cores tão abertas, tão chamativas, é que você não precisa usar bloco de cores nos pedaços maiores. Se você não fizer o tipo criativona, e quiser moderar o tanto de atenção que a sua roupa trai, funciona melhor usar uma blusa e um colar, ou uma jaqueta e um sapato, do que usar uma calça e uma blusa, por exemplo, coloridonas. A forma como você distribui também precisa ser pensada de acordo com como você percebe o seu corpo. Aqui nessa foto, por exemplo, a calça coral tinha um contraste bem grande com o blusão branco, e o colar turquesa, na mesma intensidade da calça, veio balancear as informações. Então um toquinho bastou pra equilibrar isso. Ainda sobre algumas cores que podem funcionar melhor, isso não é regra, ok? Se você usar uma peça estampada, ou tiver uma peça que faça essa transição, dá pra combinar com praticamente qualquer outra cor. Se tiver ali na estampa, tá ótimo. E por falar em estampa, se você quiser distribuir a atenção de uma peça coral, sem usar outros pontos coloridos, você pode fazer isso com estampas em cores neutras, como as listras, como a onça, como o quadriculado, com boá, ou mesmo estampa localizada, tipo só um escrito na camiseta. E isso também vai funcionar se você optar por ter o ponto colorido ou a transição. Aqui nessa imagem, a atriz Blake Lively está com uma blus off-white com listras douradas, misturando estampas com uma saia que também tem esses tons mais crus, e leves pontos de cor nas flores, e aí os pontos de cor acabaram conectando a bolsa e a jaqueta. Mas poderia funcionar mesmo se fosse uma saia lisa em tom neutro. Se a gente fosse esgotar as possibilidades de coordenação do coral, esse vídeo levaria dias. Mas eu acho que já deu pra ter ideia dos pontos principais, né? Mas agora eu quero saber quais as cores que você tem mais dificuldade de combinar, e que adoraria que eu falasse mais aqui no canal. Eu te espero nos comentários, e eu te espero semana que vem também no próximo vídeo. Um beijo! Tchau! Tchau!